Queda de pelo parte 2, vamos continuar o banho do nosso Beagle, Beagle, Beagle Seque bem com uma toalha seca e vamos seguir pra passar um soprador nele Uma coisa você deve saber, cães e gatos trocam de pelos Eles realizam essa mudança duas vezes por ano, geralmente na primavera e no outono Mas, como no Brasil as estações do ano não são bem demarcadas, caem pelos o ano todo Percebam que mesmo a gente passar um soprador bem pertinho, já não soltam tantos pelos Pois a maioria ficou lá na banheira No mercado já há várias rasqueadeiras próprias para esse fio E elas ajudam muito na retirada dos pelos mortos Procure na fórmula das ações vitamina A, vitamina C, colágeno, tirosina, vitaminas do complexo B, zinco Elas ajudam a restaurar a pele e queda de pelos Geralmente as ações que contém essas vitaminas são as super prêmios Como aqui na nossa região já está muito frio, estamos distribuindo aos pets que vem em nossa pet shop cachecóis E no próximo vídeo eu vou estar ensinando vocês a como fazer um pro pet de vocês Duvido você não correr lá pra aprender